A CIDADE NO BRASIL Vamos a cantar A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aqui está tudo bem! Isso aqui está mais bom! Isso aqui está muito bom! Isso aqui está tudo bem! Ele é que se pode, ele é que sema, que sabe o respeito é maravilhoso. Doi, 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 doi. Não é mais, não é mais! Isso é maravilhoso! Ela não... Ela não... Ela não é realmente! Aqui! Eu estou aqui! Doi, doi! Doi, doi, doi! Doi, 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 doi! Doi, doi, doi! Doi, doi!